Isto, bora lá. O negro não ganha dano de 500 minhas, achas de ver os jogos que estava com o atleta dos minhas, não divinas... Pá, Sardrago, o melhor, mano, é mesmo ires ver builds para isso, bro. Vai-te informar sobre isso, tens o site do Snoke Rose. Está lá e é uma boa ideia. Como é que... Que é uma questão importante... É a melhor forma, Drago. Para perceberes se é viável ou não. Como é que os pelos sabem quando é para parar de crescer? Isto é, tu... Na cabeça, o cabelo, vai crescendo. Certo. E não para. Se o deixares crescer... Ele vai até aos pés. Alguns, sim. Mas, por exemplo, nas pernas, nos chavacos. Nunca fiz depilação aos chavacos, por exemplo. Pá, eles... Não me estão até... Não me vêm aqui... Ninguém vê aqui pelos. Não é? Na... Na barba eles também crescem até... Vai. Tem que parar por aí fora. É. Como é que os pelos das minhas pernas sabem que... Pá... Não... Não vão. Não fico com... Não dá para fazer tranças. Mas... Fiz uma vez a depilação, foi há anos. São questões que eu tenho. É pá. Imagina. Também não sei responder. Uma árvore. Sim. A árvore também cresce ali a uma determinada altura e para. E se tu o cortares, cortas um raminho a outro, estes ramos vão voltar a crescer, mas... Até àquela altura. Até àquela altura. Agora, como é que se sabe? O quê? Bem que sabem. Pois. Eu não sei se o exemplo das árvores é bem a mesma coisa. Porque a árvore... Depende da árvore. A árvore... Cresce também consoante a água que consegue absorver. Há outros fatores que influenciam isso. Mas sim, é capaz de ter a ver com genética. É possível. Pois. Não é? Fica meio descompensado. Pá, não. Exatamente. E pá, olha, é uma boa pergunta aí. Só que eu gostava que me respondessem como é que os pelos das pernas e dos braços nunca fiz também. E eles vão crescer, se fizer... Vão crescer, vão crescer novamente. Vão crescer. Não, vão. Vão crescer. Mas... Não, não. Mas param de crescer. Podem crescer mais, até se os estiveres a fazer à afilete. Opa. Estão bem. Ou engrossam neste caso. Gana de Jona, como é que estás? Eu acho. Sou, sou. É pá, a Sara é-lhe cagativo, honestamente. Mas a mim não. Eu não adoro ter pelos no peito. Tipo, preferia ter menos pelos, muito sinceramente. Mas eles são caras. Mas é a lhe um bocado cagativo. What up, what up? Como é que é meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é a situação financeira de um... Saguí. Saguí? Um Saguí com rodas. Sabe o que é um Saguí? Isso não é um macaco. Fala-me bem. Qual é que é o sentimento cardíaco para hoje? Olá, boa noite. Estás bem? Como te encontras? Espero que bem e pareces estar bem. Olha, pera lá. Acabei de reparar que eu não disse a frase mágica. Então, estamos a brincar ou quê? Mas eles são caras. Os filhos da tia. Peço imensa desculpa, amigos. Vamos continuar. Boa noite. Boa noite. Estás bem? Como te encontras? Espero que bem e pareces estar bem. O que é que é um Saguí? Não é Saguí? Saguí é um macaquinho. É um macaco. Estão a ver? Tenho razão, é? Por acaso tinha um tio meu que me chamava Saguí. Esta marcha dos primos está bem da louca, por acaso. Está bem bem feita. Casa das costas. Lá está. Mas a certa altura pararam de crescer. Pararam de crescer as vezes. Depois estava, desculpa. Voltar para o eixo. Sim ou não? Em episódio 3. Vai ser bom este, vai. Vídeo de Bruna Maganhães. Não se pode dizer que é vídeo de Bruna Maganhães. Isto tem um nome, este podcast, que eu agora olvidei. Más Influências. E eu acredito que sejam. Boa, Rui. Eu acredito que sejam Más Influências. E é a Bruna e outra rapariga. Não é irmã? Não sei. Ou se calhar não é irmã. Não sei e não é falta de respeito. Eu conheço a outra rapariga do Twitter. Às vezes aparecem-me tweets dela nos recomendados. Portanto já tomei conhecimento da outra rapariga que entra neste podcast. Olá, o meu nome é Bruna Maganhães. Olá, o meu nome é Mia Fernandes. Esta Mia Fernandes, às vezes aparecem-me tweets. Sejam muito bem-vindos a mais um... Mas acho que nunca disse nada que fosse extremamente chocante. Que me levasse a não ter interesse em ver os tweets. Às vezes dou um scroll só. No princípio... Más Influências! Uhu! Terceiro episódio. Terceiro episódio. Não acredito. Não acredito. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... Más Influências! Uhu! Agora, se vocês fazem isto em todos os episódios... Parabéns! Eu peço-vos que parem. Diga só uma. Diga uma. Parabéns! Uhu! Terceiro episódio. Terceiro episódio. Quem não acreditou, aliás, que comece a acreditar. Comece a acreditar que nós viemos para ficar. Exatamente. Bem, nós fomos completamente silenciadas no último episódio. Porque gravámos, ok? E de repente a Mia estava a acreditar. Muito bem. E percebeu que o microfone, o meu microfone não estava a funcionar. Por isso, quem ainda a mandar uma olhada pode começar... Pode parar, já. Pá, isso são problemas técnicos que vocês deviam ter visto antes de começarem a gravar o podcast efetivamente, não é? Convém ver se os microfones estão os dois a dar. Pá, mas eu já sofri deste mal. Uma vez gravei um vídeo inteiro de 18 minutos e só reparei no fim que o microfone estava mútado. Portanto... Pá... Os meus sentimentos. Não vai resultar, por favor. Quer dizer, resultou. Está a resultar. Por efeito. Para, por favor. Estamos a implorar. Nós já temos contratemos suficientes. Exatamente. Nós conseguimos mais. E não é só isso. Não sei, Batista. O facto de eu estar... O laranja... Tipo o Donald Trump se vai notar em câmara, acho que é... Mônico... Pronto, eu acredito que Bruna acredite nestas coisas de mal de olhar. Eu não sei o que é que ela falou agora. A Bruna tem que meter uma daquelas merdas que as cotas metem à porta de casa que é aquele olho. Sabem? Aquele olho de orro. Tipo azul. Mas foi só... Acontece. Não se passou nada, Batista. Foi só eu que decidi não aceitar mais. Este microfone tem uma... Já falámos sobre isso aqui. Não é, mas é um defeito. Porque eles têm que ter o microfone para ligar e desligar. Não é? E às vezes... De se me querer dar um toque... Não sei... Até que ponto... Mal olhado chegou e disse assim... Opa! Espera aí que elas já vão... Põe aí fora... Já vão no terceiro. Não é preciso. Aquelas serão. Vamos lixar isto. Meus amigos, quem acha que a gente conhece... Exatamente. Não pensem aqui porque nós viemos para ficar. Que episódio é que vão no terceiro? Terceiro. Rijas. É a coisa que acontece, Bruna. Nem vamos ligar essas coisas assim dessa forma. É um conselho só. Tens uns olhos incríveis, Bruna. É verdade. Eu já tinha dito. Era para dizer isso. Tens uns olhos incríveis. Era para dizer isso. Eu quero avisar que se vocês me virem laranja, por favor, respeitem. Eu estou a passar por muito. Ó, Bruna. Nota. Isso é um bronzeado perfeitamente normal. Ela está normalíssima. Laranja. Ela está normal. Pá, antes com aquela cor do que ser branco que nem calo. Que é o meu caso que não consigo bronzear-me nem que fique 10 horas ao sol. Seguidas. Ok. É só isso. Com uma olhada se está a chegar. Apá, eu não quero... Aliás, a minha cor é tipo a da miúda que está ali ao lado. Se calhar ainda mais branco. Se calhar ainda mais branco. A energia. Mas... Eu vou ver o quê? Ok. Mas, por falar em energias e por falar... Tem coisas, amiga. Oh, vocês vão se calhar. Oh, vocês vão se calhar? Oh, vocês vão se calhar! Alejadinho, obrigado pelo sub, pá. Supero! 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 Muito obrigado. Agradecido, amigo. Obrigado pelo sub. voltar para o ex-namorado, sim ou não? não pronto, está respondido, acabou para mim acabava aqui o podcast pronto está respondido aos 6 minutos de vídeo dos primos e ao 1 minuto de vídeo delas está respondido à pergunta para que é que é preciso mais? pelo ponto que eu vi há muitos anos bem, por falar em energias e em coisas, voltar para o ex-namorado sim ou não? não não a cara da Bruna amigas, vou voltar para o ex-namorado sim ou não? não ok está feito mais um podcast más influências vamos para o quarto afasta-se olha para nós essa é a tua opinião a minha opinião e do público lá em casa pronto eu sei que vocês estão a terem em casa eu sei eu sei que vocês estão do meu lado eu sei que vocês me apoiam eu acho algumas pessoas estão do meu será? eu acho que algumas pessoas estão do lado do amor verdadeiro é claro pronto e eu sinto que pronto eu não quero dizer o qual a minha relação é depois de ter falado dois episódios de qual a minha relação era e sabe-se lá o que é que vai acontecer na próxima semana? sim, exato sabe-se lá o que vai acontecer quando eu lançar este episódio mas porquê que o tema da relação da Bruna eu não sei se estamos a falar da mesma pessoa mas até deve ser exaustivo para a própria Bruna estarem sempre a associá-la àquela pessoa eu até acho que era interessante da parte da Bruna desassociar-se ai não é não é essa ah ok não é que pá desculpem eu não sigo propriamente a vida amorosa da Bruna portanto achei que estávamos a falar do suspeito do costume pelos vistos não ok pá não mano imagina é que mano ela sem querer vai ser sempre associada né tipo eu não sabia mano olha desculpem eu não sabia mesmo mas eu acho que não é mas será que ainda está já deu não pois o Rui e o Yuri estão exatamente com a mesma dúvida que eu se calhar a ex já mudou não é sim já não é já é a ex do outro sim exatamente foi o ex o Loner está aqui um ex veio o o Afonso pronto ex o Afonso ex porque entretanto também veio o Rodrigo o Rodrigo e ex ou seja já não sei até que ponto ela ainda considera Loner John e ex ou um amigo só não pá mas se teve outros não não mostrou nós estamos aqui que não está bem está bem me aderir estás bem mas as rapazes se calhar não querem ter a exposição como assim nem sabemos se vai estar tudo bem quando as tipos de sair portanto se fazia ficar uma clarinha nós estamos a gravar lá está estamos a gravar hoje é quarta-feira estás a dizer que a minha relação não dura até domingo? não sei agora girl ela vai durar ok hoje nós pronto vou falar muito rapidamente sobre o assunto só para justificar speak your truth speak your truth pá sabem que eu tenho sempre algumas reservas quanto a tipo abordar assuntos destes tipo relações e cenas assim desta forma pelo menos em em tipo em lives e em vídeos pá é do género mano pá quando é uma ex-relação que está resolvida falarem sobre isso e tipo contarem uma história relacionada com isso tudo bem agora a vossa relação atual ou ex-relação que ainda não está resolvida é sempre uma beca tipo mergulhar na vossa vida privada sem tipo sem sentido ou seja é permitirem ao público que julguem a vossa vida porque lá está vocês estão-lhes a abrir a porta para isso meu o que é que o público tem a ver com a vossa com a vossa relação caramba eu adoro estes comates eu já te estarei agora há dois speakers clevers não acredito que sim mas ó sano eu acho que a Bruna se está a cagar para isso agora estás a ver porque eu também já me tive a cagar para isso quando tinha 22 eu nem sei que idade é que a Bruna tem mas deve ter para essa idade eu também quando tinha 22 ou 23 também me estava a cagar para isso mas não queria saber estás a ver depois quando chegas aí aos 27 28 29 começas a 25 ok pronto whatever 25 começas a começar a abrir a pestana estás a ver para essas merdas mas pronto acho que ela vai lá eu tenho fé na Bruna sinceramente eu sinto que se ainda sentes que tens de dar uma oportunidade e se ainda há muito amor envolvido eu digo porque não ok claramente não tanto da minha parte como da dele é verdade baby eu também cometi alguns erros eu não vou ligar sabes quando o tipo tu começas a ouvir eu entendo mas vai Bruna faz o podcast sozinha o que é que ela disse? pá sei para estar a ouvir sempre cada coisa que dizes ouves uma frase em inglês maldita agora até gostava de saber até onde é que isto vai de repente a Bruna continua a falar e ela vai mandando tubs aqui fica isso forever in spin estou a ver quando for a outra a falar e a Bruna a dizer uma frase em português volta e meia the sun is rising é exato just a girl amor mas sabes quando estás a ouvir a versão dele e te vigas tipo eu não percebi o que é que isso quer dizer you're just a girl o que é que então quer dizer ela cometeu erros e por ser sempre just a girl tipo tem desculpa é isso? eu não percebi aqui o comentário da Mia afinal eu tenho de procurar ajuda eu também acho que mulheres não praticam nenhum mal ok ainda só falar sobre isso hoje sabes o que mais me irrita? a sério tira-me do sério amiga o que mais o que mais o que mais me irrita se eu fosse entrar no Uber e ser um homem e ser um homem porra isto é o melhor podcast de sempre entrar no Uber e ser um homem e tipo imagina irrita-me homens que não sabem conduzir é tipo a que vou olá Sofia estás boa a única função no mundo é saber conduzir truly desculpa não foi bem arrematada caralho ela tem andado em Uber que não pá não sabem conduzir mas ela especificou homens 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 e a única função dos homens no mundo é saberem conduzir malta não sabia desta mas pronto pode ser aplicada a vários tipos de condução no entanto pode ser condução da ordem mundial e isso faz com que vocês estejam aptos para serem presidentes e portanto neste caso a frase que a Bruna acabou de proferir é extremamente machista se formos pensar nela na verdade que é basicamente se o homem souber conduzir todo o tipo de coisas o homem segundo a Bruna é basicamente o género dominante e o género que está preparado para assumir todo o tipo de competências percebem? portanto a condução pode ser muita coisa não tem que ser condução rodoviária a linha ele é mulher claro ele é mulher A culpa é do condutor ou do carro, mas tipo, irrita-me tu! E a culpa é do Toyota! Eu também! Sim, completamente! Não sei o que o que passa! Uma portuguesa do Yuri a dar trash talk no meu carro! Eu entro no Uber e eu estava com toda esta proteção às costas. Eu entro no carro e ele olha para mim e começa a olhar aqui para a parte de baixo. Tipo, para a parte das cuecas. E eu... Eu sinto e arranco, por favor. E ele arranca bem devagar. E eu tipo... Vai-nos bem mais, amiga. O que é que eu vejo? O que é que vai acontecer? Eu já estou preparado para ouvir a conversa destas duas. Mas espera lá! Ele tipo... Olhou fixamente. Não percebi o que é que aconteceu. Olhou pelo retrovisor, para a parte de baixo. Epá! Puto! Ele começa a me olhar e eu tipo... Cruzo a perna. Olha, a Sofia acabou de dizer que se ela estivesse com elas de fora, até a Sofia olhava. Pronto. Boa Sofia! Arranca! E ele tipo... Vai-nos bem mais, amiga. O que é que é isto? O que é que nós estamos a ver? Tipo, estou a sair. Eu, obrigada. Estou a sair. Eu, obrigada. Estou a sair. Eu, obrigada. Eu, obrigada. Como é que se vê este podcast sem áudio? E como é que se vê as cuecas da Bruna quando ela... Bem... Só se andar com o vestido cá para cima também. É isso. Claro. Se não, como é que tu... Podes estar a olhar. Podes o que quer que seja. Mas pá. Foda-se. Eram umas cuecas. Acho que um vestido é complicado. É difícil. Sem áudio. Sim. Pois, sem áudio. Foi como gravámos a última vez. Juro. Se vocês querem ver este podcast... É chato. Também não vamos entrar naquele modo trolha de Lisboa em que começamos a dizer A culpa é dela porque anda assim vestido, não? Também não vamos entrar nesse modo. Tá bem, vá. Controlem-se lá um bocadinho. Put video. Vídeo? Vídeo. Comentem alguma coisa porque eu quero mesmo saber se há alguém que esteja ao meu podcast. Porque assim nós vamos estar tomando atenção a certas coisas sem descrever. É verdade. Ok, ok. Esquecem-nos que há pessoas que ouvem podcasts. Sim. Eu faço isso. Por isso é que eu tenho essa... Eu não faço. Imagina, às vezes... Nem é forte. Tu fazes muito pouco. Eu faço isso. Eu não faço. Eu não faço. Não faço isso. Não faço isso. Faz... Não faça isso. Porra. Ai, espera. Quantos for? Posso? Posso. Só o som. Apesar de ter o vídeo... Sim, sim. Mas... Pronto. Mas sim, então é isto. Concluindo a história do meu ex-namorado que eu não quero alongar muito porque eu não quero passar por um ex. Nunca ia passar por um ex. Nunca ia passar por um ex. Já as repassei. Foda-se. Voltei para eles. Ok. Então não é ex, caramba. Então é o namorado dela. Não é a história do ex-namorado. É a história do namorado. Caramba. Porra. Mas... Pra quem? Porra, é que é? Nem é o ex, caramba. Não tem. Não, não tem. Não tem o ex. Não tem o ex. Ela tirou o ex. Ah, ela tirou o ex. voltou e assim... Primaças, vocês... Estou a brincar. Façam esta merda em inglês. E há, por acaso, mais valia, mano. E há, realmente, parece-me legítimo. Mais valia fazerem esta merda em inglês, mano. E vão para o mercado. Foram o mercado americano. Já que sabem... Sabem, falam lá também em inglês. Então agora... Esqueci-me do nome da... Põe legendas em português para nós também. Sim, para nós também vermos. Mas foda-se, arranquem com isto em inglês. A Mia, a Mia. Desculpe, a Mia. Foi mesmo sem querer. Pô, o ratão, vamos para o mercado Boston e não sei o quê. O mercado Boston. Não é para apalhar ali Boston. Boston Celtics. Que o amor merece a sétima, a oitava, a nona oportunidade. E pronto. Vai correr bem. Eu sinto. Vai correr bem. Eu espero que corra bem. E foi o que eu te disse já. Estamos todos a torcer por vocês, Bruna. Espero que corra bem. Porque se correr mal é pior para mim do que correr bem. Imagina, eu não apoio nada a isto e tu sabes. Ah, fala a alguém com juízo. Espero que corra bem. Não, é sério que espero que corra bem. Pá, não apoio é nada nisto. Ele que vá para o caralho. Vou dessa relação. Não, não é. Não, não é a melhor opinião. O retomar desta relação. Ela às vezes não sabe bem. Eu prefiro que corra bem do que corra mal e depois termos de passar pela minha merda das outras vezes. Pá, os meus amigos na minha ex-relação estavam um bocado com esta postura. E eu só... Aliás, nós nem chegámos a acabar, na verdade. Nós estávamos juntos e estávamos muito nós altos e baixos. E os meus amigos estavam com esta postura do, epá, olha, espero que isso corra bem. Mas ela que se foda, sinceramente. Estavam todos a dizer-me... Pá, honestamente, acho que foi a pior cena. A pior cena mesmo. A pior relação que eu tive. Não, pá. E acabar oito vezes ou nove, para mim isso é completamente descabido. Mas eu sinto que... Que sentido é que isso faz? Como é que é? Eu vou fazer isto. Desta vez a sempre. Eu vou... Vamos ficar. Vamos ter de ficar. Vamos ter de ficar. Vamos fazer um pacto com a opção. É verdade. É verdade. Foi aquilo que eu te mando às toras. Que é do tipo... Vai ser meu para sempre. You'll be mine forever. Maybe it's a punishment. Maybe it's a punishment. É, ah. Por isso, pronto, falando sobre... Maybe it's a punishment. Há muitos humoristas a fazerem podcasts. Pá, que não chegam aos calcalhares. Não, Bruno e Daniel. Eu estou a achar bem da graça isto e é genuíno. É verdade. I swear. Isto está bem engraçado. Isto está bem engraçado. Está muito afixo. Rados. Está finalizado este tema, ok? Por isso, saem em casa. Segurem-se e fiquem aqui para o próximo episódio. Mentira, eu quero dizer uma coisa. Se tiveres a ver isto, por favor. Sei que não. Ela diz. É, é, é. Se tiveres a ver isto, por favor. Eu sei que te bloqueei a todo lado. Mas tipo... Pois é, manda-me um pombo-correio, manda-me uma carta. É verdade. Ah, o namorado. Ela está a falar para o namorado da Bruna agora. Será? Ah, ok, ok. Tipo, a Bruna bloqueou-a todo o lado. A Mia é que a bloqueou. A Mia é que o bloqueou. Não é? É que o bloqueou aí. Ah, a Mia também já deve estar farta dele. Pois é, a Mia tem ar de quem bloqueia pessoas. É pá. A Mia é boa amiga. A Mia é a ganda amiga da Bruna. Fazem mal à minha girl. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Yeah. Porque eu ia dizer, tu consegues olhar para uma pessoa e diz assim, esta pessoa não bloqueia nas redes. Consegues. Consegues ter essa percepção. E a Mia é a cara de quem bloqueia toda a gente nas redes. A mãe da Mia está bloqueada por ela. Eu sou o gajo que bloqueia pessoas nas redes. E não tenho vergonha nenhuma de o admitir. Muito sinceramente, faz com que a minha navegação nas interwebs seja muito mais tranquila. Sem ter que levar com as parvoices dos outros, mano. É que há pessoas tão burras, mano, que eu não tenho paciência. Pá, só de ler irrita-me. Exatamente. Então prefiro ter as pessoas bloqueadas. Ela está à porta da deutinha, está a sair, só que não sai enquanto não... Tipo, tem que passar por si. Tipo, não tens razão aqui nesta coisa. É do género, pá. Não me perturbem a paz. No Facebook, está bloqueada. Pô, é no Facebook. Na boa, pá. Na boa. Na boa mesmo. Na boa. Ela sabe onde tu vives. Ela não quer... Mas também é assim. A Bruna diz que é a sétima ou oitava vez que se volta. Eu cada vez que vejo um tu gata ter takes estúpidos é logo, mano. Pá, estão-me a cagar. Às vezes nem conheço as pessoas, mano. Nem quer saber. É tipo, só bloque. Logo. Embeado. Só para não voltar a ver. Sabem? Tipo, só para não ter que voltar a ver nada do que aquela pessoa diz. Então gajo de extrema-direita é logo. Tipo, gajo de ultradireita malucos. Sabem? Tipo, é logo. É que nem quer saber. Bloqueia logo. É pá, estão-me a cagar para essa merda. Quer dizer, tem de extrema-direita como malta de extrema-esquerda. Também tem uns quantos gajos malucos de esquerda bloqueados. Conversa, não digas que eu não te avisei. Exatamente. Há aqui um pico de razão da minha. Qual take do Félix? Poupa a tua amiga, faz uma destas. Ah, não é isso. Eu dou muitos. Quando são merdas que eu ponho e vai lá para lá uma enxurrada de malta a dizer estupidez, eu aí dou só silence, só tweet e cago. E deixo aquilo estar lá e o pessoal discutir sozinho. Ter aparecido lá é uma falta de coisas. Ah, é uma piada. Se estiveres a ver isto. Um beijo, não vejo. É só o que diz. O género. Mas sim, mas como é que estão? Não, uma ex-namorada está bloqueada e os outros naqueles anos? Outros serem ex-namorados? Sim. Não tenho mais? Ah, ok. O que é? Ah, ok. A minha está a falar do ex-namorado dela. Pronto. E peço desculpa, a gente também às vezes aqui... É que eu não sou bilingue e, exatamente, passo algumas coisas e não consigo perceber. Sim, e pronto. E agora o meu, pronto, o meu... O teu último bagaço. O meu aumento de menos. Eu estou a ser silenciada? Não, não estás. Ok. Fala lá mais um bocadinho. Olá, mas não é Bruna? Não estás. Ok, pessoal, desculpem. É que nós estamos com imenso medo que volta a acontecer. A minha técnica foi perdida, estamos a regravar agora, não sei se perceberam. Então já disseram isto. O homem que não é meu homem. Podemos falar sobre a última publicação que ele fez? E eles vêm para o podcast. Não, completamente... Mano, deve ser horrendo ser ex-namorado destas pessoas. É que, pá, estas são as típicas ex-namoradas que nunca se esquecem das merdas. Tipo, não deixam passar. Ficam agarradas a isto para sempre. Sabem? Daqui a 5 anos vocês estão, na boa, descansados a dormir e, de repente, acordam com mensagens dos vossos amigos a dizer, olha, a Bruna foi para um podcast e dizem que tu eras um grande da merdas que lhe fizeste isto. É, pá, foda-se, é impossível para mim estar com uma pessoa assim. Lamento. Estas pessoas não sabem, tipo, não sabem separar a vida privada da esfera pública. É uma coisa que me faz boi da confusão. No YouTube, discutir estes assuntos, não é? Sim. É boi da estranha. É boi da estranha. Imagina, elas é que sabem, no fundo é a vida delas, elas é que sabem se partilham ou não, mas neste caso é uma coisa que elas passaram com outra pessoa, pá, e deve ser estranhíssimo para a outra pessoa estar a ouvir falar sobre estas merdas em público. É que no fim do podcast acaba. Alves, obrigado por dar-se a baixo, Jessica, man. Muito obrigado. Obrigadíssimo, pá. Obrigado, Alves. Obrigado, Alves. Já foram quatro vezes só, desde começar o podcast. Vamos no terceiro episódio. Tá, bom. Mete, mete. Tenho medo. Nem perguntaram se era na boa, como é lógico. Cortem isto. Ok, calma. Eu vou... Ok, não. Não, não, não. Eu posso falar. Imagina-me. Sim. Começa a falar. Tudo a pedir o mesmo, para tu falares um bocado. É que ele não sabe que eu fiquei, tipo, sentida. Não, basicamente, o meu aumento não é o meu aumento. Não, é o meu aumento todo. Nós somos só homens. Ok. Mas, diga-me se eu estou a ser dramático ou não. Ok. Ele tinha uma analógica. Achas que eu estou a ser dramática? Pai, peraí, isso é pau. Eu tinha uma analógica. O que é que me irrita mais? Pai, entrar no Uber. Está lá um homem. Diga-me se eu estou a ser dramático ou não. Ele tinha uma analógica. Uma analógica. Estamos a falar de uma câmera. Será isto? Ah, ele tinha. Só que ninguém está à espera. Ok. Isto pode ir para qualquer lado. Qualquer direção. Uma analógica. Agora, vamos ver o que é que prende aqui isto. Sai, Pipoca. Explica primeiro bem. Ele tinha uma analógica e tinha muitas fotos por recolar dessa analógica, desse rolo. Ok. Ele tem uma analógica. Ok. E está a piorar a situação. Calma, 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 calma. Calma, Bruno. E ele recolou o rolo e ele tinha lá cinco fotos minhas. E a foto que ele decidiu colocar primeiro na página de fotografia dele foi o rabo da outra gaja. Literalmente uma foto. E que sabes quem é? Não faço ideia quem sabe. Eu acho que o mais provável é ser a ex-numbrada dele. Que ainda torna isto tudo pior. Não, não deve ser. Eles acabaram há bom tempo. Não sei. Há uns meses. Não. É assim. Verdade seja dita. Também ainda não passou assim tanto tempo. Acabaram há uns meses. Acabaram há uns meses. Então isso implica que... Então mas ela já... Espera. Calma lá. Então mas o ex da Mia... Quanto tempo namorou com ela? Não percebo. Não estou a perceber esta questão. Então ele namorou. Ele acabou com a ex-namorada há uns meses. Namorou com a Mia e acabaram já? Ah, eles não namoram. Então qual é a preocupação dela? Estou a tentar esforçar muito. É o melhor podcast que eu quero ouvir. Que nem se sabe se é a ex, na verdade. Pode ser um rabo de uma gaja qualquer. Exatamente. Eu que tenho que ouvir mais coisas destas. Até o... Espera aí. Até o... Há uma máquina. Grande a Mike. Pá, obrigado pelos 40 meses, mano. Obrigado, és lindo. Obrigadíssimo, Mike. Obrigado pelos 40 meses. És lindo, meu bro. É pá, beijo. Obrigadíssimo, Mike. Thanks. Sim, realmente se o gajo é fotógrafo é arte. Na verdade. Lógico. Vais tentar. Tira fotos. Sim. Tem rol. Aquelas... Tem rol. Fez que ir revelar. Tinha várias. E tirou. Tenha lá. Cinco fotos da Mia. Ele é fotógrafo, se calhar, não é? Sim. E nesse rol de 20 fotógrafos, não sei. 20 fotógrafos... Vamos expor. Vamos expor. 20. 20. Tinha cinco fotos da Mia. Cinco é uma da Mia. Tá. Estão lá cinco tuas do caral. Tinha um rabo. Tinha um rabo. Espera. Não. O que foi... Houve um post no Instagram, na rede social, em que ele, em vez de publicar a Mia, se não sou um casal... Não devia nada a Mia. Exatamente. Não dá para publicar o que ele quiser, não é? Publicou um rabo. Publicou um rabo. Certo. E que ela diz que pode ser 10. Que a Bruna não acredita. Já acabaram a miss. Damn. O Nemo está muito a mão. Oh pá, isto é uma história do caraças. Não sei, há uns meses. Damn. Mas... Pá, não sei. O melhor podcast de sempre, por favor. É uma falta de respeito. A primeira falta de publicar. Eu concordo. Estava a publicar-se de falta. E imagina, nós não temos nada. Se ele tiver a ver isto, assim... Eu sei, pá. Isso não deve ser. Ele nem sabe bem quem é. Ele é de Boston. Não é que é uma falta de respeito. Eles ontem rigorosamente. Não sei. Nada. Sabe o que é? Ué? What the fuck? Por que é que publicaste uma foto a minha primeiro? Tens a linha de ser essa, a primeira que tu publicas. Tinha a ser a foto do rabo da ex-namorada. Concordo. Mas como é que ela... Ela nem tem a certeza se é o rabo da ex-namorada. É isto que faz ver com a pessoa. Ela assumiu que é o rabo da ex-namorada. Pode ser o rabo da outra gaja qualquer. Não sei. Ela parece-me certa que o rabo era da ex-namorada. Pois é. Pois é isso. Porque eu não tenho a certeza. Concordo. Estou a ser dramática? Baby, obviamente que fora de brincadeiras. Um bocadinho. Como te atreves? Juro. Não, mas eu tenho que tirar os vidros. Eu sou a mais dramática de sempre. E ando aqui numa batalha interior para tentar ser normal. E não ser tão tóxica como costumo ser. Ah, mesmo, baby. Estou a falar em cima normal. Ah. Quero falar um bocadinho sobre a minha... Healing Journey. Uh. Uh. Period. Eu estou sóbria. Ai, é bem. Isto, isto de coisa é tenso. Ah, caralho. Espera aí. Não sei se isto... Isto é o melhor podcast de certeza que existe no mundo. Sim, sim. De certo. E não sei se isto não vai ser o nosso melhor vídeo de sempre. É possível. É possível. Ah, o Rui. Caralho. Vai fazer duas semanas e um dia este domingo. Shut the fuck. Duas semanas e um dia. Está por ver? Duas semanas e um dia. Mas elas acham que isto é imenso tempo. Será que elas vivem assim uma vida tão rápida? Que este tempo seja tão... Pá, uma cena de tanto significado para elas. Duas semanas e um dia, puto. Quando este podcast sair. Quando este podcast sair. Isto é ao tempo que eu sou o cinturão negro no carro. Foi há duas semanas e um dia. Estava eu a fazer exemplo assim de negro. Estava a mim e a desgraçar-se toda. Puto. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Agora há duas semanas e um dia. Porquê? Porque eu já falei isto no... Gravámos. Já gravámos o outro. Mas fala outra vez. Porque... Fala. Não quero mais. Fala, por favor. Fala sobre mim mesmo. Who cares? Eu comecei a tomar antidepressivos. Explencar. Não porque estou deprimida. Também. Um bocadinho. Mas porque eu tenho ansiedade extrema há anos. Desde que estou pequena. E finalmente decidi fazer alguma coisa quanto a isso. Top. Eu já tinha visto. Eu já tinha visto. O tema... A gente sabe que o tema é... O tema é sensível. A gente sabe. Mas tu não podes mandar este top ao top. É que até me custa rir disto. Pá, porquê? Decidi-me curar. E é top. Pá, e é tipo... Mental health. Ah, top. Ai, o caralho. Até estou soando os ouvidos. Ah, tirou-se o som. Onde é que é? Ai, que chetice. Quero ouvir tudo. Agora é que isto estava bom. Não. Anos desde que sou pequena. E finalmente decidi fazer alguma coisa quanto a isso. Top. Muito bem. É top. A minha psiquiatra recomenda-me começar a fazer estretamente. Com um antidepressivo. Brintelix. Brintelix, não sei. Se alguém tiver feedback. Se está de maneira chamada. Exato. Então, por favor. Brintelix. Ou brintelix. Venha ali a caixa. Não sei. Mas, quase que mesmo vamos a fazer estretamente para a ansiedade. Eu estou a postar. Mas tenho agora. Pia, pia. Vou passar agora duas semanas. É que quando uma não faz, faz a outra. Putz. É que há bocado a gente estava a coisar com a Mia. Mas afinal a Bruna. Vai Bruna. É o papel de quem está a sair. Putz. Eles estão a assumir uma beca tipo rap. Vai. Elas dão, elas por acaso dão boia high para a outra. É uma coisa por acaso até fofo de ver. É de lipes. Mas é um bocado constrangedor. Period. Who cares? Estão a dar becos. É o concerto. Imagina um beat. Imagina um beat para o Travis. Sério? É do caralho. Então, vai. Pia, pia. Vou passar agora duas semanas. No domingo. Ou seja, porque é que ele testou sóbrio? Não vou esconder porque é claro. Porque... Ai, putz. Estou drogada. Não posso beber. Supostamente, não podes beber álcool. Pronto. Ok. Supostamente, já. Amigos, mas já. Apá, foda-se. Ah, Bruna. Por amor de Deus, mas tu queres matar a tua amiga, meu. Supostamente. Não é supostamente, caralho. Não podes beber álcool, meu. Não podes beber um copo ou outro, mas eu quero deixar passar algum tempo primeiro para ver como é que nos tínhamos. E mais tarde, ver se queres. E as causas bem, Mia. Claro. Ou não. Porque temo que estar a se experimentar sobre isso. Ai, eu sei. É que os amigos da Mia, a Bruna disse logo. Supostamente. Ah, não sejas corna também. Ah, e os outros estarão lá. Ah, pá, podes beber um copo. Ah, foda-se. E mais tarde, ver se queres. Ah, não. Porque temo que estar a se experimentar sobre isso. Ah, eu sei, amiga. E é isso. Estou meio ao lado de ti. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu digo. E acho que não veio em melhor... Miguel Ander. Estás bem? Não poderia haver um melhor momento para começar esta jornada. E já, exatamente, comecei. Jornada. A Mia decidiu ir buscar o Squirtle e andou. E neste momento já vai no ginásio de Cerulean. Vai derrotar a Misty em breve. E já está pronta para a sua jornada. Quero ser mesmo. Começou numa jornada do caralho a Misty. A Misty. Foda-se. A Mia. A Mia já vai com dois carachás. Aliás, está no segundo. Atão. Isto é um sinal de Deus que eu devia começar a beber a sua vida. O Deus não... Olha, Mia, vou-te dizer. Se existir um Deus, com certeza o Deus não está aí a virar desenhos que vocês colaram à parede, ou tipo uma impressão de uma fotografia de alguém, Deus não vai aí rodar essa merda, Mia. Essa não é a prioridade. Mas espera, eu tenho aqui uma coisa que estou a fazer agarrar. Eu tenho aqui o Jager Meister. Isto é toda uma publicidade para o Jager Meister. Juro. É, sim. É, pá, não há, não há palavra. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Isto é muito... Falta mais de metade. Isto é muito agir. Pai, eu tenho que ver, é pá, quero muito ver os outros episódios. O plano geral... Tom, é age. Mas espera, eu tenho aqui uma coisa que estou a fazer agarrar. Eu tenho aqui o Jager Meister. Isto é todo um publicidade para Jager Meister. Juro. É, sim. Mas sim, eu acho que não podia... Por favor, para quem gostasse de ouvir o áudio, não se possa ser de gordo. Acabou de cair. Mas assim, eu acho que não podia ter começado de modo para melhor. Estou tão super bem. Estou assim, super motivada com o podcast. O feedback tem sido incrível. É verdade, super gratificante a trabalhar tanto num projeto. Mas acho que recebi um bocadinho de vitamina que eu recebia do álcool, sabes? Isto é ótimo mesmo. Tipo, a vontade que eu tinha de ir beber e sair e fazer merda Agora uso, I channel that energy Para coisibilitar, coisas boas Tipo, bro, imaginem Projeto É que estou a dormir ainda menos do que dormia quando ia sair Mas estavam a saber muito melhor Claro amiga, é óbvio, é mesmo feliz E lá está, está à mesma altura certa Ao menos faz só alguma coisa deportiva Sinto, imagina, ok, eu continuo a beber Tipo, bebo aquele copinho Mas já não vou, tipo, clubbing E o mais importante, não andamos em pocais Eu sinto que o lançamento do primeiro episódio Foi o fim de uma era E de uma era miserável E estou tão feliz de não estarmos lá Nessa era Mas sim, também sinto, lá está, já não estou nessa mesma energia Já passei, imagina, juro-te que naquele dia E tu sabes precisamente que noite é que eu cheguei a casa E que não, e que tive, é isto É isto E para quem não está Vamos só fumar um cigarrinho Por acaso era necessário Olha, fumamos um cigarrinho Até me dei para lá mais fresquinho Estamos a beber uma cervejinha Porque este aqui Pá Mas não levem a mal tempo Não, estão mesmo a divertir com ela Sim, está a ser, é de engraçado Não é, a questão não é Não é duro isto É tipo, ridículo ou nada disso Está a ser engraçado mesmo É engraçado Não sei se fazem de propósito, mas Não, porque é isso Porque eu não sei Elas naturalmente têm esta cena Pronto, é uma cena do Já se percebeu que é uma cena do grupo delas Não sei o quê Nesse tempo é estranho, pá Não sei, é uma dinâmica interessante É de propósito É, o gajo não sabe Ver isto mocado deve ser incrível, mano Porra, um gajo devia estar Isto com uma moca de bolota Deve ser incrível Tipo, mano, foda-se, mano Onde é que estes vídeos andavam Quando eu tinha tipo 21 Ou 20 E estava na faculdade Adorar A sério Devia ser do caralho Mas ver esta merda toda fodida Está a ver É uma coisa muito pequenina É isto De Fazer alguma adversidade Sim Porque eu estava mesmo depressiva Comecei a pensar O que é que eu estou a fazer À minha vida, meu? Isto não é Isto não é andamento É Eu tenho 25 anos Eu vou fazer 26 este ano Isto já não é brincadeira Já não posso dizer tipo Ah, me adoro a esquina e tens 26 E o que é que fazes? Faço tipo cantido no tic tac E tipo É de influência Porque é muito mais Isso é pressão da sociedade, Bruno Para tu É assim Claro que eu não estou Com isto a encorajar Que tu te vais desgraçar No cais aos 26 anos Mas garantidamente Há gente lá Muito mais velha do que tu A desgraçar-se todos os dias Não é por aí Não estou com isto a dizer Que deves dar no cavalo Até aos 35 Claro que não Mas pá Mas Fazeres conteúdo no tic tac Embora eu considero Que seja uma rede social Muito duvidosa Sinceramente Sinceramente Não é motivo para as pessoas Te apontarem o dedo e dizer Não, não Tens que fazer outras coisas Se tu te sentires que isso é bom Continua Stay strong O que é que fazes? Desde tem um podcast A dar o rabo Para comprar cavalo A dar o rabo Pá Sabem que isso é uma das coisas Olhem By the way O Alan Halloween Eu acho que ele sem querer Eu acho que ele Que ele Que ele Pá Curou uma geração Sabem? Das drogas Porque bastou um gajo Tipo ouvir a música do Halloween E perceber que as drogas Não eram uma Pelo menos drogas pesadas Não eram uma cena assim tão fixe Sabem? Pá Todos nós crescemos Com a dar o rabo Para comprar cavalo E com o debaixo da ponte E o cara pá Um gajo não era fixe Acabar nesse degredo Imagina Imagina E eu não vou fazer conteúdo Aliás Eu quero viver essa vida O conteúdo e tudo mais Mas A diferença É Ser bem-sucedida Não Exato Ser bem-sucedida Ser subjetivo Eu sinto que estava num place Bruna Que era Estava no place O place ainda existe By the way ou já fechou Foda-se Já nem me lembrava do place O place ainda existe Não deve existir Deve ter fechado como é lógico Como fecham todas as discotecas Em Lisboa Ao fim de um Agora é o platô Puta que pariu Estão sempre a me dar os domos das discotecas Mas eu não percebo nada disto Agora é o platô É no mesmo espaço? Eu procuro place e aparece-me o platô? Não é o place? Mas porque é que aparece aqui? Porque é que eu procuro place e aparece platô? E o ABS Estão a brincar malta E o loft E o main O loft ardeu by the way Foda-se Estou mesmo velho caralho Já não tenho idade para isto Não estava tão dedicada Não Imagina Estás a ver? Eu acho que agora estás tipo na tua... Também acho que estou nessa era E lá está Acho que nós as duas Nós Temos que ajudar muito a mente nisso Se há vlogs É capaz é Engraçadíssimos Não se... Se calhar não Oh Kryptonite Man Não são os mais profissionais do mundo Foram os teus Também é o que torna engraçado Da igreja a cena Exatamente Mesmo com o telemóvel e o caralho E pá e rimos bastante E com os cortes que a Bruna dá para... Exatamente Rimo muito Rimo muito Grande da Pessoa Pessoa está aqui a tua treinadora mano A Bruna S entrou um negro Em relações Esteve a dar conselhos ao Pessoa E o Pessoa desde então Que é o gajo mais másculo Que existe Estás a ver? Sim O facto... Imagina que eu estaria de tipo Não, mas vem-me ver Tipo, não, não Ou tu para mim Estás a perceber? Isso não iria ajudar uma a outra Por isso eu estou meia orgulhosa de nós Amor, isto é um sonho E atenção Isto não é para vocês acharem Tipo que... Imagina, lá porque nós Imagina, se vocês forem novos Tipo, se vocês estão a ver isto Eu sei que muitas de vocês que estão a ver isto Têm tipo Dezenove anos Era completamente insana Não É que os dezenove anos Ainda bem que agora Já passou, são fases São fases na pessoa Um bocadinho Se vocês verem cá Um amigo de vós Que não tipo Manda para as cenas todos os fins de semana Que não tipo Manda as cenas todos os fins de semana Bebe Tipo 5 vezes por semana Se calhar Está na altura de Dizerem tipo Ó Exato, vamos Já, porque isso vai resolver Sem sombra de dúvida o problema Qualquer que seja o problema dessa pessoa Pá, eu tinha amigos meus Que nem conversas conseguia ter com eles Falava com eles Eles esqueciam-se daquilo que eu lhes tinha dito há 5 segundos atrás Eu Pá Aqui, não só aqui na zona Mas Eu até acho que foi pior na Católica Sabem? Tipo A malta tem uma imagem dos Betos E o caralho da Católica E não sei o quê Mas há malta lá muito maluca dos cornos Pá, eu acho que nunca vi Aqui no bairro Já tinha visto malta muito mal Mas a malta chegava a um ponto Em que não tinha dinheiro para droga Sabem? Tipo Era mais por aí Ali Meu Vi malta Foda-se Tipo Completamente Desgraçada Tipo Mas nível máximo E era tudo Era coca Era ácidos Era tudo Era uma cena ridícula aquilo Ridícula E eu que sempre fui um gajo Completamente contra drogas pesadas Tipo É uma coisa que me faz mesmo nojo Sabem? Pá Aquilo fazia mesmo boé da impressão Mesmo boé da impressão Tipo Aliás Eu até fazia por não ver essa merda Tipo Sempre que Entrava num sítio No quarto de alguém Ou assim E via esse degredo Dizia Pronto olha malta Tá na minha hora Tchauzinho Até amanhã E até com outras pessoas Pá Não tinha mesmo paciência Acalmar Maybe Mas se vocês forem novos Divirtam-se Divirtam-se Nós também obviamente ainda queremos Nós não vamos parar de seguir Tipo O podcast chama-se Más Influências Portanto Temos que continuar a ser Más Influências Toda a gente tem de chegar a um equilíbrio Ok Atenção O podcast pode se chamar Más Influências E serem vocês a ajudar as pessoas a não serem Más Influências Fica a dica Só para haver um personal growth Agora estou aqui como elas Só para haver um crescimento pessoal No podcast Que faria muito mais sentido E era muito mais positivo Estamos a conseguir encontrar esse equilíbrio Que é super importante Pois é Pedro Obrigado pelos 20 meses meu puto És bonito Obrigado man Obrigado pelos 20 meses Thanks man Isso no nosso tempo não era nada assim Os meus de 19 anos andavam sempre certinhos Puto obrigado pelos 20 meses man Thanks Mano é assim Eu vou vos dizer Eu sempre fui um puto muito tranquilo No meio da javardice toda Que eu presenciei Na minha adolescência Eu sou capaz de sempre ter sido o puto mais certinho de sempre No meio da javardice em que eu andei E tipo E a realidade é Eu sempre tive muito certo na cabeça Pá Eu tenho problemas Eu tenho problemas Ok Mas não é nesses campos Portanto os problemas que tenho resolvo-os Felizmente E estou A resolvê-los Progressivamente Mas Mas nesses campos de drogas E o caralho E tipo álcool Mano eu sempre fui o gajo mais estranho Pá porque eu não quero Aliás eu sempre tive na minha cabeça Que isso para mim não era uma cena que me fosse Tipo Não era uma cena que me fosse tipo Ser fixe para mim estão a ver? Então basicamente já Obrigado Então sempre tive muito essa Essa Esse limite Eu gostava de ser uma pessoa inteligente E hoje em dia É um bocado Mas é pá É assim Foi a conversa que tivemos aqui no outro dia Cometer erro-zebo é importante caralho Não deixam que vos diga que não Porque cometer erro-zebo é importante As pessoas têm que fazer merda Para perceber E mais vale ser na casa dos vintes do que mais tarde Com filhos E família criada Para mim Pá Se for para fazer merda mais vale ser antes Agora Acho que também tem que haver tipo Também tem que se perceber o que é que se fez Não é? E crescer com isso não? Está a pedir Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Bruna ficou bem de a conter Não é? Não é? Não é? Foi um bocadinho de sanidade Agora Sim Foi uma graça Teve graça Desculpa mas eu não vi bem a reação Não é? Ah caralho Se forem muito novos Mandar cenas e isso Porque estavas completamente no teu cérebro Eu gostava de ser uma pessoa inteligente E hoje em dia estou a fazer um podcast com o Bruno Grande Eu vou passar Bitch Não é? Não é? Não é? Não é? Não pode voltar Não é? Pá pipoca Se não falhar Uma parte importante para isso é a educação em casa Se isso não falhar fizeste a tua parte O resto Parte um bocado da cabeça de cada um Sinceramente Não há grande coisa que possas fazer Eu compreendo que te assuste Mas é um bocado isso Eu andei num colégio privado durante o meu tempo de escola O mais próximo de bullying que presenciei na escola Era quando os mais velhos tiravam o nosso lugar no quarto de ténis E não nos deixavam jogar Vá boa, mano Sabes A m**** Aquela A namorada do Ai ela disse Sim Isso é geracional Eu também era assim quando tinha a tua idade Eu fiquei 100h20 e tal Tipo isso passa Percebiste nomes? E depois vai E o último me pareceu Não me pareceu Eu não Percebiste A namorada do Ai ela disse Sim Que me mandou uma mensagem a dizer Eu também era assim quando tinha a tua idade Eu fiquei 100h20 e tal Tipo isso passa Não percebiste nomes E depois O primeiro me pareceu O primeiro me pareceu Eu não Juro que não percebi nada Não, primeiro não Porque é uma rapariga O nome Do Sim Ah não Não me pareceu Não me pareceu Não me pareceu Mas sim Mas tipo divirtam assim Ah pá Foi o que Sabes Porque pode aparecer com a m**** Aquela Ah Aquela A namorada do Do m**** Enfim Do quem? Me mandou uma mensagem a dizer Eu também era assim quando tinha a tua idade Eu fiquei assim até aos 20 e tal Sim a Marta percebi mas a namorada de quem Ah E depois vais tipo aproveita enquanto ainda te apetece Aproveita enquanto ainda te apetece ir sair e becas a ver Porque tinha a minha idade E repara te apetecei assim É verdade Chegas aos 30 e a pessoa não conseguia sair como antigamente Não, não, não Mas isso é ótimo Imagina Eu tenho a minha irmã Pronto é mais velha que eu não há miseridade Ok Sim É a maior segredo da Paula Maganhães Ah Tô a brincar Mas não tô Epá Ah Ai Caraca E é verdade Outro dia ela tem uma chamada Aquela chamada a minha frente Para um casting E ela assim Idade Hum Tenho Vá vamos imaginar Eu já não entendi a idade que ela disse Mas assim Hum Tenho 30 mas pareço muito mais nova Ah Lol Paula Maganhães Paula Maganhães Hum Mas Estava a dizer Pois Eu cresci assim ideal Ah Merda Perdi a medicina Desculpa Não faz mal Acabou-se Há dois anos que eu perdi o raciocínio O que é que estávamos a falar? Estamos a onda Oh mia Deixa-me aí Foda-te o microfone Foi bom esta do Yuri Há dois anos que perdi o raciocínio É bom O que ia fazer? Tire-me daqui Deixa-me beber Há copos Queres beber? Pá estamos a 50 minutos nisto Pá estamos a 50 minutos nisto Uia que há gá Está tensa esta ria Ir jantar com os meus amigos Estás a ver? Não sei Imagina Aquela cena Eu vou fazer 31 daqui a 3 dias E portanto ouvir a Bruna dizer Eu sei que os 30 e tais são os novos E não me dizer mais nada Leva-me a crer Que os 30 são os novos 20 Eu acho que era isso que ela ia dizer Portanto fiquei satisfeito E aí se nós estamos a falar hoje Do tipo A próxima noite do Lux Vai ser icónica Vai ser tão boa Que vai tipo Oh meu Deus Vamos pensar no Outfit Não é só mais uma sexta-feira Obrigada Estou a perceber nada Estão a preferir ir jantar com os amigos Ou preferir ir para o Lux Pá depende né Porque a próxima festa do Lux Imagina Vai ser uma qualquer Tu vais pensar no teu Outfit Pois é Ok 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 Mas pode que é se chamasse Ventania Não ficava mal Foda-se pá O Yuri é fodidíssimo Todo um evento É uma seda diferente O Yuri é fodidíssimo Eu não sei qual é que vai ser o meu primeiro copo Quando me senti pronta Para o ter Sim Porque atenção Ter quem? Todo um evento É uma seda diferente Já Eu não sei qual é que vai ser o meu primeiro copo Quando me senti pronta Para o ter O primeiro copo? Não percebi caralho O que é que ela diz? Eu não sei qual é que vai ser o meu primeiro copo Quando Primeiro copo? O quê? Que vai beber numa missão qualquer? Não estou percebendo Eu me senti pronta Para o ter Sim porque Atenção Epá mas Ó Mia Se tu Já estás A pensar no álcool que vais beber É porque isso não está Não é se ela está com esta conversa Parece viciada caramba Trisas Para ter o próximo copo Porra Mano ela está sobre há duas semanas Porra Sim sim Não tenho isto Agostei-te Eu não quero parar de beber para o resto da vida Eu sempre te via Mas não quero Epá oh Mia Não te vias Primeiro copo vai ser uma discussão para mim E digo Mia Winehouse é muito bom Deixa-me parar-te aí Deixa-te merdas também E verte-te um bocado Mia A bebida que eu vou escolher Hummm Parece-me Tipo eu não sei Não sei qual é que é a história O historial De álcool da rapariga Mas também me parece tipo Elas estão as duas Boé naquela fase dos 25 Que começam a achar que estão boé velhas Estão nessa fase Pá está-se bem meu Certo Eu amo Eu amo Que graves Certo Eu amo Eu � of Viro Tô Seis Certo de grande dia, olhando para o relógio no meio dia, eu foda-se de grande tempo, está lindo, estou tão feliz, apetece-me beber. E aí, sei, vamos assim saber. Falar sobre isso... Eu acho que não tenho tido muito isso, só porque... Ou seja, não bebi... Fá, eu acordei, foi assim, vou acurá-se-lhe, vou agirando-se, o carafe, fui ao ginásio e não sei o que, meio-dia, eia, vai, o dia está a despedir, o que é que acontece? Foda-se! Ai, o caralho! Cruze, pá, é incrível! Desde que começámos o podcast, eu ainda não parei, tipo... Ah, estou trabalhando! Sim, eu trabalho full time, não sabe, ou quando saem de certas desempregadas... A Mia, what? Foda-se, como é que se chama a outra? A Bruna teve o tempo todo, no podcast, o tempo todo a fazer rolinhos no cabelo. Hão de reparar, pá, vejam o vídeo em duas vezes e vejam o tempo em que a Bruna está assim, a mexer no cabelo. Foda-se, bro! Eu trabalho full time, e, portanto, a minha vida tem sido um bocadinho calóntica desde que começámos o podcast, não é? Iá! Pá, ainda não parou! Para de mexer no cabelo, Bruna! Porquê? Estás só a fazer rolinhos! Bem, se tiverem que regravar os episódios, sempre pois, pá, se tiverem um bom sentido. Yeah! Period! Period! Puro, outro. Yeah! Yeah! E agora tenho uma teoria para ti. A outra teoria de Bruna Magalhães. Pá, ela não para de fazer aquilo! Ok. Diz-me uma coisa, eu sim, que sabes quando vais ter com um gajo? Imagina, és a rola magalhães e que vais passar a noite na casa dele, ok? Chegas, tipo, oh my god, tipo... E ele... Foda-se, mano! É pá! Ouçam! É pá! É demais! Faz com o teu top, minúsculo, que foi saída no interior, e eu te disse, tipo, tens uma t-shirt! Uhum! E ele dá-te uma t-shirt. Eu sinto que a t-shirt que ele te dá, significa o quanto ele gosta de ti. É pá! Por amor de Deus, caralho! O quê, mano? É pá! É pá! É pá! Por favor! Uh! Gosto de uma dança de ti. Não é? Já tive um homem a emprestar-me uma t-shirt. Incrível! E eu tipo, oh my god, que giro! Obrigada! Hum... Nananana... Quando ia embora... Aliás, ela emprestou-me antes de dormir lá, ok? Aham! Quando eu voltei a vestir a t-shirt... Foda-se... Mano, que sentido... Put... Estes t-shirts com que eu ando em casa... São t-shirts com que eu ando em casa! São t-shirts que eu tenho só para estar em casa! Caralho, isso tem alguma coisa a ver com a forma como eu gosto da pessoa? Dá-lhe uma t-shirt... Com que eu ando em casa? Eu não... Mano, eu lhe vou dar uma t-shirt minha da rua! Para quê? Isso é para estar em casa! Eu até nem gosto que as pessoas durmam com as t-shirts que vestem na rua! Isso é um manujice do caralho! Tipo, vais dormir e dormes com roupa para dormir! Já falámos sobre isso aqui e voltamos outra vez à história dos pijamas, caralho! Eu não quero voltar outra vez às merdas das conversas dos pijamas, mano! Foda-se, não vamos parar outra vez! Vamos outra vez à merda da conversa dos pijamas, caralho! Eu não acredito nisto! Pá, malta! Para mim, é um statement period! Ok? Se vocês dormem com roupa da rua, são porcos! E eu disse o que eu disse! Vou colocar uma t-shirt! Ok, para ir para casa! E ele... Ah, não leves essa! Pá, se dormem nos... Fair point! Oh my god! Ele sabia que eu nunca mais podia voltar... She, shut up! E então ele deu-me outra! E eu fiquei... Oh my god! E sabes o que é? Pronto! Caralho! Então ele foi esperto! Porque se nunca mais ia voltar a ver-lo... Pois! Passa-me para cá a Balenciaga! Toma esta! Mano, eu vou-vos dizer uma coisa, mano! Eu nem consigo... Faz-me confusão genuinamente! Deitar-me com as calças de ganga em cima da cama! É que nem é dentro! É em cima! Eu já dormi de calças de ganga! Não foi! Foi na minha cama! Foi na cama, pá... Pronto! De colegas e amigos e malta da faculdade! Pronto! Nessa altura ninguém queria saber! Não havia mais calça de ganga, né? Para ser respeitável! Tipo! Dormi com amigas minhas! Dormi com calças de ganga! Caguei! A cena é... Não era na minha cama! Estou-me a cagar, certo? Tipo! Não quero saber! Não vou voltar a dormir lá! Agora! E aí é tipo o Kosovo! Tipo! Não interessa! É o Texas! Não interessa onde é que eu estou! Tipo! É depois de uma noite de saída! É com as calças a cheirar a tabaco que eu me vou deitar! E depois acordar a cheirar a tabaco! Parece que saí de uma tabaqueira! Pronto! Isso é a típica saída à noite! Agora! Em casa! Em minha casa! Na minha cama! Faz-me confusão deitar-me de calças de ganga! Em cima da cama! Nem é... Tipo! Dentro! Percebem? Faz-me medo da confusão! Isso é uma ligeira do caralho! Disseste agora também! Pimenta no Curoço! Pimenta no Curoço! Não sei o que é! Opa! Não mano! Mas imagina! Uma coisa é numa situação... A Sara às vezes tem a mania de se deitar com a roupa que tipo... Não dentro da cama! Mas deita-se tipo na cama! A Sara ontem chegou-me ao limite de me posar o aspirador vertical em cima da cama! Bem! Bem! O trigger máximo que me deu! Tirei logo aquilo e disse... Olha lá! Mas tu puseste o aspirador em cima da cama! Tu és doida! Pá! Isso é para quê? É para os hackers organizarem o Rock in Rio? Tipo na nossa cama! Pá! Tipo! Foda-se! Imagina! Não estou a perceber o que é que é suposto! Vai lá o Poço Malone! Dar um concerto para os hackers! É que eu não sei o que é que vai acontecer na minha cama! Mas... Pá! Vou pousar lá o aspirador cheio da pó! No depósito! Minha Nossa Senhora, bro! Porra! É... Exatamente! É porque a noite se calhar não correu assim tão bom! Não deve ter corrido bem! Ele vai impressionar! Ela antes de dormir lá! Sim! Toma lá! Parada! Yeah! E depois... Sabe outra coisa? Agora lembrei-me de outra cena que eu também faço que tipo... Mas essa aí eu assumo que é um bocado estúpida! Ok? Pá! Imaginem! Eu se estou a comer fruta... Imaginem! Estou a comer uma pera! Descasque a pera! Se me cai um bocado de pera no prato... Onde eu comi a refeição... Eu não como! Eu sei que isto é um bocado extremista! Ok? Mas é só para tentar desvalorizar aquilo tudo que eu acabei de dizer! Não consigo comer! Faz-me boeda confusão comer pera a saber a bolonheza! Né? É boeda estranho, bro! Não consigo! Tipo, não consigo mesmo comer aquela merda! Ficou! Acabou-se! Tipo, caiu no prato... Está estragado! Sim, sim! Não consigo comer mais! Eu não consigo comer mais! Eu não consigo comer mais! Sim, sim! É um bom tal de ver a gira! Imagina! Depois vem pera com bague de arroz, bro! Não consigo! Sabes porquê? Porque é a pera! Não é a pera toda! É só aquele bocado de pera que caiu! Ele sabia que eu nunca mais o ia voltar a ver! Não consigo comer! Esta parte é que pronto! Então ele deu uma outra! E eu fiquei... Oh my god! E sabes o que é que é pior do que esta história, amiga? E eu quero que penses em camisolas que os homens já terão! Pior do que esta! É estranho que eu acho que nunca ofereci nenhuma... Sem ser a Sara! A Sara fica com merdas minhas naturalmente! Vivemos na mesma casa, é normal! Mas sem ser a Sara! Eu acho que nunca dei merdas a namoradas minhas! Tipo, camisolas! Acho que nunca antes dei! Imagina! Vestiram merdas minhas para estar aqui! Mas depois devolveram-me outra vez! Caralho! Não vou levar as minhas merdas! A mim fazia moeda confusão! Aqueles gajos que diziam... Ah, ela tem uma suete minha! Tinha amigos meus que diziam... Ah, minha ex tem uma suete minha! Aliás, desculpem! Eu tive amigos meus que me pediram para eu ir pedir às ex-namoradas para lhes devolverem as suetes! Ok? Isto acontecia! Eu sempre fui o diplomata! Ok? Portanto, eu dava-me conta da gente! Então, houve amigos meus que me pediram para eu ir pedir às ex-namoradas para lhes devolverem as suetes! Mano, eu pensava... Bro, mas por que caralho é que a tua ex-namorada tem as tuas suetes, mano? Tipo, nunca na puta da vida eu ainda tenho as minhas suetes todas aqui! Tipo, as suetes todas da DC, o caralho e da Wesky... Mano, as merdas todas que eu usei e da... E da Harley! Essas suetes todas que eu tinha em 2010... Ainda as tenho aqui! Ninguém ficou com elas! Estão aqui! Estão aqui! Aliás, elas estavam para aí, eu depois mostro! Mas tenho aí montes! Portanto, quem é aqui a ficar com as minhas suetes? Uma gaja qualquer? Deus me livre! E eu tinha uma incrível... Que dizia... E depois assim... Na cima eu tinha namoradas em que estava tipo 3 meses com uma, e depois acabava, depois 3 meses a seguir estava com outra... Tipo, fazia sentido! Era tipo 60€ a cada 3 meses? Bro, tipo, foda-se! Ah, não sei quem foi com ela! Não sei se foi a mais... Eu descobriste a outra pessoa! E há... Boxer! Mano, what? Ninha está-se a cagar, não é? Era em 2010! Não ninguém queria saber! Era tipo os anos 60! Mas... Então... Não está-se a cagar! Alguém vai editar essa merda, não é? Não sabes o que é ela que é dito! Andámos a construir algo, ok? O que é que acontece? Perdi o interesse! Não andava a responder... E era a época de Natal! E ele mandou uma mensagem a dizer assim... Veja então, não sei o quê... Não sei se ele me tentou comprar ou não... Me tentou persuadir... Tenho um presente para ti! Imagina, sabes quem era? O caralho! O caralho! Parece que ela disse... O caralho! Sabes quem era? O caralho! Um presente para ti! Imagina, sabes quem era? O caralho! O caralho! Estão essas duas a cagar! Sabes quem era? O caralho! Imagina o seu homem a dizer isso! Boa intrigada! O caralho! Mas o quê? O que é que aconteceu? Qual é o presente que tens para mim? O caralho! Estão essas duas a cagar! Mas aí depois corta-se essa merda! Imagina o seu homem a dizer isso! Boa intrigada! Qual é o presente que tens para mim? E aí? Ah! Tu não tens um presente para ti! Só tens uma coisa para dar! E aí? A toda Lisboa! E aí? E nós sabemos perfeitamente o que é que é! E aí? Não! Não! Elas não estão a revelar! E aí? A toda Lisboa! E aí? A toda Lisboa? Não percebi! A tour de Lisboa? A tour de Lisboa é uma coisa que por acaso se oferece bastante! Principalmente as raparigas que não são de cá! Olha! Deixa-me fazer a tour de Lisboa! Era o Rally Tascas! Olha! Deixa-me fazer o Rally Quartos! Começa a ficar no meu! Temos perfeitamente o que é que é! Já chega-me! Desculpa-me! Estás a falar de um fudilhão? Não é? Que toda Lisboa... Já sabe! Já sabe! Ah! Ok! É isso! Não tinha percebido! O quê, mano? É um rapaz! É assim! Ok! E eu não sei como! Não me pergunto! E eu já tinha tido uma conversa com ele! Tipo já não me estou a sentir bem! Sabe daquela conversa do tipo Ah! Preciso de um momento para mim! Não quero estar com ninguém! Whatever! Eu não sei como! Acordei na casa dele! Ok! E ele já me pergunto! Não sei como! Aconteceu! Pá! Foi uma cena! Não sei como é que isso aconteceu! E por acaso é uma merda que assusta para caralho! Meu! Principalmente a gajos! Isso é uma merda que assusta a Bohemann! Depois de mudarem de ideias! Tipo como é que não sei como se acaba na casa de uma pessoa! Já me aconteceu! Comer-me gajo! No entanto! Foi isto! Foi isto! Eu fiquei preso na conversa do tipo Já sabes o que é que a casa gasta! Aquilo gajo! Não sei o que é que aconteceu! Acordei na casa dele! Lá estava aí no outro! O outro ainda remata! Já me aconteceu! Com o mesmo gajo! Na mesma casa! Exatamente! Há uma conversa do tipo, preciso de um momento para mim, não quero estar com ninguém, whatever, eu não sei como, acordei na casa dele, ok? E ele vira-se, com o mesmo gajo. E ele vira-se e diz... O teu coiso de ovos foi mesmo puro. O que é que o gajo? Eu já não sei. Como é que se eu estivesse a ver isto agora? Mas não, já vimos com uma bagagem. Pois é, pois é, pois é. Olha, diz aqui esta t-shirt. E há, não é isto que gostavas bem desta t-shirt? Até, olha, é tu a prenda. E não era eu que gostava desta t-shirt. Pois, claro. Chocante. Chocante. Não era eu, eu nunca vi a t-shirt na vida. É por isso que é perigoso... Por isso é que é perigoso fazer estas afirmações, mano. Os gajos deviam aprender, caralho. É perigoso fazer estas afirmações. Se sabem que andam com boés e não têm noção, e já não se lembram bem, pá, não se tentem lembrar de merdas, mano. É que depois acaba por dar backfire isso. E há, não é isto que gostavas bem desta t-shirt? Até, ora, é tua prenda. E não era eu que gostava desta t-shirt. Pois, claro. Não era eu, nunca vi a t-shirt na vida. É, amor, desculpa. Pois. Era uma vermelha. Ah, mano, por amor de Deus. Ela está a gozar, ó Bruna. Estou a gozar, achas. Baby, eu não sei quem gostou da t-shirt dela. Para além de, não sei. Alguém me livrou. Não é? A pessoa que gostava da t-shirt, ele me disse, olha onde está aí a tua prenda. Ai, é bem. O que diabos? É tu mas qual é que era a prenda? Era essa. Até hoje ninguém sabe. Oh my god. Tu achas normal a minha? Eu não acho. Eu só vou perguntar se tu e a minha prenda. Não, eu só queria... Em primeiro lugar foi um... Não vou dizer um erro. Mas dizem-me já. Foi um erro. Pronto. 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 Eu não vou dizer que foi um erro. Mas, já. Foi um erro. Foi um erro. Já que estamos a falar... Foda-se. 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 Olha. Exatamente. É a tua prenda. Foi isso. Olha o que o DNews acabou de escrever. Isto é entrevista da Angie com a Upa versão feira da moita. É incrível. É incrível. Isso está bem aqui. Se tu estás a ver isto... Ah lá. Eu... Obrigado. Não vou queimar. Bipolares. Ainda tenho lá. E usa. Mas é gigante. Ainda tenho lá e usa. Adoro. Para eu queimar eu fiz não. Ainda tenho lá. E usa. Está bem. Ah Sara perceba a tua cena. Usa o corpo de pijama. Ah pronto. Está lá. Quanto tens caminolas de almizete de montanhas de pijama? Porra. Mas isso também é um problema pá. Disse o quê? O quê? O quê? O quê? Quanto tens caminolas de almizete de montanhas de pijama? Porra. Mas isso também é um problema pá. Bebam uns copos enquanto pensam nesse problema que tenho. Das tias certes primeiro. Porra. Quantidade de certes que aquele armário... Devem nos lavar não. Digo eu. Foda-se. Abras o armário. Aí vai. Porra. Tem uma daquele gajo boy buff. Lembras-te? Não. Aquele tipo da discoteca que mencionámos no primeiro episódio que toda a gente está a adivinhar e alguns estão a acertar. Exatamente. 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 Temos uma t-shirt dele que é tipo de... Como é que são aquelas pessoas que fazem tipo... Crossfit. Não. Ai aquelas do músculo. Não me digas. Aquelas... Como é que se diz? As... As... No pain no gain. Ah deve ser. Crossfit que é tipo expor o corpo. Ah não. Bodybuilding. Não pain no gain. Não sei a cultura. A cultura. Não. A cultura. Cadê que eu passei? Voltou! Não toquei angúm. Mas não me é? Não anotou? Está parecido, Fabio. Estava fazendo angúm. Não me é? Não me é? Não me é? Está parecido, Fabio. Estava fazendo angúm. É, Paulo. Vitor. Bom, hum. Não me. O Yuri também já apanhou. O Yuri também já apanhou a cena. Foi-se mais ao ver o anúncio daqui na hora Vai sair o podcast Imagina as horas que isto não dura Depois de acabar o episódio Mano, imaginem os gajos a saber que estas gajas Continuam a usar as t-shirts deles como pijama Tipo, o orgulho Mas falando sobre esse assunto Sim Qual? Quantos homens... Quantos horres? Quantos horres do rão à viagem? Quantos homens é que já tivemos ambas? Qual? O que é isto? Eu achei que era uma película É como já é... Sim, tipo, eu achei que já um já era chuscante Para mim Uma coincidência A pergunta é quantos homens já tiveram em comum Em comum Ok, ok Acho que não simultaneamente Ninguém depois não sabe a ver Não sabe a ver Margarita Exatamente Deixa eu ver Mas ela ponderou O que é isto? Eu sei que era bom Também não acho que elas tenham que ter vergonha Na quantidade de homens que já tiveram Tipo, pelo amor de Deus Tipo, não sou... Vocês não vão ouvir da minha boca Um comentário à window do body count Que agora está... Só vejo o gajo dizer isso Estava a cavalgar nessa o gajo Agora está sempre nessa Do body count Uma gaja com um body count superior a 1 Ou a 3 ou a 4 Já é tipo Para acabar Foram só 2? Não Não mais eu Não Foram 2 E os maiores arrependimentos da minha vida? Hum Mesmo? Será? Será? O que é os 2? E eu E eu culpo Eu culpo-te a ti? A mim? Culpo a outra nossa amiga Eu queria só, desculpe Os maiores arrependimentos da minha vida É que Pai, eu não queria ser esse Eu estou a ver Eu não queria ser esse Uber Sim, basicamente é isso Normalmente Body count para mim era as pessoas que tu já mataste Mas não, sim Quero dizer as pessoas com que já tiveste sim Na linguagem de puto Millennial Pai, eu não sou Uber Pai, eu estou a ver Pai, foi sem querer Juro que foi sem querer É verdade Repara nos segundos Que estava... Depois que estivemos a editar o vídeo E vou ver os segundos que eu demorei Até... Vou dizer ou não Ei, puta Mas eu estava naquele Olha aí para ti Apareceu aqui? Morro Apareceu aqui Não, acho que é cenas sexuais, digo eu Foda-se Eu não queria ser Uber Milanços, não E estou-me a sentir Uber Epai, não Juro que não Não sou eu Será? Será? O que é os dois? E eu culpo Eu culpo-te a ti? A mim? Culpo a outra nossa amiga Imagina, o que é que estava na cabeça Eu... Eu achei que ela ia dizer Culpo o nosso treinador Ora que... Imagina, eu não conhecia ninguém Estou a brincar, atenção Isso é o que aconteceu a um gajo Foram perguntar a um velho Não sou millennial Qual é a minha geração? Por acaso não sei Eu sou millennial Não sou Eu sou millennial Por acaso estava a pensar nisso Um gajo de 93 qual é? A geração É millennial? Sou boomer Não, estou brincando Sou mesmo millennial, a sério? Ah... Z... Não, Gen Z é depois Não é? Ai, puta Eu não percebo nada disto, caralho Qual é que é... A Z é qual? A Z é de que anos a que anos? Sou de Gen Z Millennial... Millennial vai de 86 em 96 Então tá certo Sou millennial então Eu sou de 93? Ah, a Z é de 2000 para a frente Pronto, eu sou de 93, amigos Sou de 93 93 Obviamente não Mas eu não conhecia ninguém E vocês apresentam-me estes gajos Não me lembro quando é a primeira vez que me apresentaste O caralho O caralho Ele parece que está a dizer o caralho mesmo Mas vai ser mais difícil para mim a dia a dia a dia Lá está a dizer, lógico Valente, a minha está Não me lembro quando é a primeira vez que... Não, agora já te disseste, tipo Agora caiu Agora caiu Não vou-te chamar então O Everfone O Everfone Os homens Mia, foste tu que me apresentaste todos os homens? Afinal, a minha Afinal, a minha A minha Pensa comigo O Baguel E esse da camisola E ela sabe que elas são bem amigas Elas sabem completamente, não é? Há aqui uma complexidade Não, isto é tipo, isto é telepatia já O Baguel O Baguel E esse da camisola E este último Desculpa, amor Isso é terrível das pequenóveis Quando a amiga voltar a dizer Olha, tenho um amigo para ti Diz que não É você que não Diz que não, amor Mas pronto Este último resultou Que ainda Ao estar todo o trauma Que eu lembro, não é? Sim, claro Se vocês acabarem casados Vocês me agradecer É verdade, é verdade À terceira foi de ver isto É verdade, amiga Ai Não, pois Não, mas Agora vou lá a sério Estou numa fase muito feliz Ok Pronto Muito Mas ela não tipo Voltou para o gajo Há três dias Está numa fase feliz Bruna, tu voltaste para o gajo Há três dias, meu Tipo, isso São 72 horas Mas não queres chegar em casa Mas tipo Ainda bem, Bruna Olha, fico ainda feliz Eu adoro isso Tá, nós ficamos contentes pela Bruna Mas acho que ainda é precoce A relação que é tipo Injentar fora Almoçar fora Beijos Na boca Perranda mia A passar à frente da câmara Intermináveis Mais Concordo Estamos 26 minutos Já agora Filmes Está ótimo Hã? Pronto, e dá-se cap Fomos fazer meia hora, não é? Ok O que é que temos mais para falar? Em... Quatro minutos O que é que achas? Não foram quatro minutos Não sei Não sei Desculpa Não sei Desculpa Aguentaram mais um Não foi E acabar Ahhhh Sim, faltam quatro minutos para a meia hora Ai E o que é que tem? Que isto seja mesmo meia hora Eu disse para fazer-me mais meia hora Ai caralho Quatro minutos para falar No alcão da noite Calma Relax Aí agora a mão a porra Aí fica um clima Aí fica um clima Podia ter acabado bem Não acabou Vamos lá animar Ok Não vou-te apeditar mais comigo Já é verdade Então vá à feira amanhã quinta Já é verdade Eu trabalho-lhe muitas crianças Bem A minha solução Peço desculpa Eu A sério Nós temos... Imaginem, nós gravámos o episódio inteiro Mega completo Super divertido Mas o que é que a minha edita disto? É só pôr os censor... Os censor... Censorships Censorships É só isso que ela põe? É que não estou a perceber... Isto... Os pis só? Quais cortes? Isto não tem cortes nenhum Infelizmente o microfone da Bruna estava desligado Como já disse em vídeo Que me dera Rapidamente Engravado Sim, tirou o caralho Pronto, pronto Mas sim, agora Já falamos sobre isto É o que é Ok? O que importa é que Estamos aqui para a semana outra vez Estamos aqui para a semana Desculpem-me por lhe apesar de um curtinho Mas... Não, não há problema Foi muito divertido Para editar mais... Ah, escandos Boando Por isso Vemo-nos no próximo domingo Vemos no próximo domingo E cuidado Cuidado que eles andam aí Ok? Beijinhos Beijinho Eu love you Eu love you Estou... Epá putz Adorei Quem? Estou ansioso, estou ansioso A Bruna? É Pois é, a Bruna teve por cá a ter Já não me lembrava dessa Domingo Olha, era giro Era giro Era giro Era muito giro Estou muito impressionado Com o que acabei de dizer Eu adorei Andava aqui na Twitch, sim senhor Vocês são incríveis Continuem Sim senhora Não liguem aos comentários Que possam haver menos positivos Ó pá, Francisco vai ver sempre Faças tu a melhor cena do mundo Vais ter sempre comentários negativos É, sempre bom E esperemos que subam, subam e subam E volvam lá para cima Não vai mais vi live nenhuma Às vezes aparecia-me no feed Agora não me apareceu nunca mais Eu também Estou muito contente e feliz Orgulhoso Beijinho Fogo Este vídeo de experiência é fixe O nome do vídeo é 10 Homens vs Matrix Oh, que grave E é o vídeo do Marvel Nós já vimos Mais conhecido como sergente Mais conhecido como sergente Sergente, onde é que vai esse nome? Bem, quando eu era puto tipo Roubava as coisas a amigos meus Depois eu ponho ativo na mochila de outros Pois, alegadamente Eu descobri sempre Em qual logo o que é quem Então, é lá Começaram-me a chamar Sr. Polícia Sr. Agente Fico-se urgente Pronto, história engraçada Não é, Diana? Estou-lhe perguntando Ai, esta postura De monte de merda Sim Queres mandar um beijinho? Ya, ya, ya Prazer também Prazer ver-te pessoalmente Já te assisti, boé Vamos eu e tu para a praia Ver-te na posição de raia E ver essa linda cara O que é a posição de raia? Então Não posso explicar tudo, não é? Foda-se, bro Nossa, gente Olá de novo, querida Posso estar mais em novo? Olha Percebo Percebo a reação Não consigo É que vai, é no gênero Primeiro no gênero E não consigo assim Ah, é de uma pessoa de confiar Não pá, é de uma pessoa nojenta Não consigo Não consigo É cantar desse aí Dizem que a cidade começa por D3F Mas a minha começa quando estou contigo É isso aí Ya Eu já tinha visto esta merda, pá Por que é que eu te vou ouvir isto outra vez? Qual é a tua posição favorita? Ohhhh UNA Já se veio É esta É esta É esta É esta É esta Já está Pô Diga, o que é que ele vai responder? Ponta de raça Até que enfim, pá Uuuuuh Não há paixão, rapaz Não há paixão Não tem nenhum Só as pitas As pitas Tu consegue ir com esta conversa de merda Bêbadas É Pitas bêbadas Exato É que tu consegue ir com esta conversa de merda Ya, peito no caralho Se faz favor Chegou aqui uma adulta e disse assim Ya, a boneca Tarde Acho que sim Foi merecido Acho que foi muito bem Está feliz ele Está com uma cara de quem está A tirar a tira da bolsinha E fazer uma Sim Estou a festejar-se do caralho É isso, filha Ganhaste, caralho Amor Por que é que tu dirias que o sargento não ganhou? Somos aos outros cobertos Não, pá Foda-se, pá Que boneca isso de todo o tamanho Que boneca isso de todo o tamanho Foda-se Foda-se Acabou Ai, bem Foi bom Foi uma grande viagem este vídeo Vou-vos já dizer Uma grande viagem Foda-se 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 Foda-se